Alô? Alô. Beatriz? Oi. É o governador Beto Richa que tá falando, tudo bem? Tudo. Eu tô ligando pra te dar uma boa notícia. Você está cadastrada no programa do governo Nota Paraná? Aham. E você ganhou o sorteio deste mês de dezembro. Você foi sorteada, o primeiro prêmio. Jura? Juro. Você tá sentada? Tô. Então eu vou te dar a notícia melhor ainda. Este prêmio de dezembro agora, referente ao Natal, é o mais alto de todo o sorteio. Quer saber quanto você recebeu? Quero. Um milhão de reais. Jura? Juro, verdade. Mas viu, tá feliz? Claro. Ó aqui, você não ia estar então. Então não esqueça, dia 20 de dezembro, no Palácio Iguaçu, às 15 horas, vai receber seu prêmio. E você vai fazer o que com o dinheiro? Bom, primeiro eu vou pagar minhas dívidas. Tá bom. Dá pra pagar bastante dívida, né? E ainda sobra? Sobra um troco. Tá bom. Parabéns por ter participado do programa do governo. Você é funcionária pública? Não, não. Eu sou professora. Ah, você é professora? Sim. Da rede estadual ou municipal? Do município. Ah, do município. Parabéns, então, professora. Tá bom, obrigada. Sorteada. Parabéns, viu? Nova milionária. Obrigada. Nova milionária de Paranaguá. Ah, que bom. Valeu. Parabéns. Tchau. 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 Tchau.